Neste vídeo aqui eu vou te explicar duas experiências minhas sobre suporte e resistência. Então se você opera suporte e resistência, tanto em M1 quanto em M5, cara, presta atenção, porque esses dois macetes que eu vou passar aqui no quadro, cara, vão te ajudar muito a evitar loss. Fala time, aqui é Edson Mata, sou treino de opções, velho. No vídeo de hoje nós vamos aprender duas experiências que eu já tive aqui com suporte e resistência, duas experiências que realmente fazem diferença se você está iniciando. E eu aprendi assim, aprendi apanhando, aprendi apanhando, e eu queria passar isso aqui para vocês, para vocês não precisarem perder o seu dinheiro suado em trabalhar, se você opera em suporte e resistência. Então assim, presta atenção nesse vídeo porque está show de bola, e assim, tempo de tela é algo que dificilmente você vai encontrar em curso, dificilmente você vai encontrar em nada, você vai precisar praticar. Eu estou passando minha experiência para você, então dê valor, velho, dê valor. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, pô, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, deixa comentário aqui, qualquer dúvida, sugestão, pode mandar bala. Outra coisa é o meu Instagram, dá uma olhadinha lá, porque eu estou sempre postando conteúdo, e as minhas entradas eu coloco lá, velho, eu coloco lá e explico cada uma delas. Então, isso aí, querendo ou não, está dando experiência de tela para você, para você saber se aquela entrada é boa ou não, beleza? Então vamos lá para a tela do quadro, vai ser dois conceitos muito importantes, então preste atenção, anota, revê esses vídeos aqui, quantas vezes forem necessários, porque realmente, adicione isso que eu vou te passar, a quantidade de loss que você vai tomar, se você opera suporte ou resistência, vai diminuir significativamente. Olha lá, se você não sabe como eu faço as minhas marcações, tanto em M1 como em M5, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, que lá eu explico como eu faço os traçamentos, tanto para M1 quanto para M5, o cara está top, preste atenção, esse vídeo aqui é um dos melhores vídeos do canal, acho que é um dos maiores que tem mais visualização, então dá uma sacada lá, porque realmente é importante você aprender qual a melhor maneira, assim, de traçar o suporte e resistência, pelo menos na minha visão. Vamos juntos? Então vamos lá, então vamos lá, cara, temos aqui uma resistência e um suporte, beleza? E o que são essas resistências e o suporte, só para você entender muito bem. Cara, um suporte nada mais é do que uma zona onde tem volume de compradores, sempre tive muita dúvida, assim, de identificar e associar compradores, vendedores, ou cal, put, algo do tipo. Então compradores, sempre imagine para cima, compradores é uma região de pessoas que estão comprando algo, vendedores, região onde estão vendendo algo, então eu sempre coloco minhas mãozinhas para facilitar no entendimento. Compradores, então compradores é uma região onde tem um volume de compradores maior do que o volume de vendedores. E aqui na resistência, nada mais é o contrário, tem um volume de vendedores maior do que o volume de compradores. Com isso faz respeitar aquela região. Pronto, sabendo disso aqui, de compradores e vendedores, isso é um conceito muito importante, quando o mercado aqui, ó, está lateralizado, o que a gente está dizendo? Está tendo um equilíbrio entre oferta e demanda. Demanda são os compradores, oferta são os vendedores, beleza? Então aqui, quando tem um mercado lateralizado, se lembre, está tendo um equilíbrio entre isso. Quando está um mercado em tendência, ou seja, tem mais compradores, ou seja, quando está em tendência de baixo, tem mais vendedores. Estamos juntos? Beleza, por que você está explicando isso, Edson? Porque esse conceito é muito importante e todo mundo que está iniciando precisa entender para fazer sentido na hora de você estar analisando. Se você quer ser um trader de verdade, você precisa entender todos esses conceitos. Estamos juntos? Pronto, agora eu vou te passar uma dica muito importante, então presta bastante atenção nesse conceito. Porque com o tempo de tela que eu peguei isso daqui, e assim, tanto essa como a próxima dica que eu vou te passar, realmente elas fazem diferença quando eu estou operando suporte e resistência para identificar se aquele suporte vai ser rompido ou não vai ser rompido. Beleza? Então vamos lá. Cara, uma dica muito importante lá de um suporte e uma resistência. Então temos aqui um suporte e temos a nossa resistência. Como que a gente identifica se ele vai ser rompido ou não? Normalmente, eu, Edson, opero em M5. Então em M5 temos lá suporte, a resistência e o suporte, beleza? E aqui a nossa vela chegou mais ou menos aqui. A vela. Porra, não tocou na minha resistência, não tocou. Então a próxima vela possa ser que toque e respeite. Já que deixou um pavio, eu normalmente olharia assim. Quando eu estaria mais ou menos assim, imagina que está no cenário assim, está deixando pavio, perto de uma resistência. Então, poxa, a próxima vela, se ela vir tocar, nascer, já vir tocar, eu pegaria. Eu pegaria, porque realmente é uma região legal. Porém, o que é que eu faço para identificar se aquele suporte ou aquela resistência vai romper? Eu pego meu tipo gráfico, aqui eu estou em M5. Show de bola, M5. E eu vejo que minha vela está mais ou menos assim. Está mais ou menos assim. Chegando próxima de tocar. Eita, eita, peixe tapado. A vela está mais ou menos assim. Está próxima de tocar aqui na minha resistência. E o que eu vou fazer? Se eu vou entrar ou não. Imaginando aqui que está, vamos supor que aqui é o tempo gráfico de, são 10 horas, 10 e 2 aqui. E ela vai vencer de 10 e 5, né? Se você opera em M5, você já sabe disso. Top. Então, 10 e 2, ela está vindo tocar na minha região. Então, como é que eu vou saber se é uma região boa para eu entrar ou não? Eu vou pegar meu tempo gráfico, vou passar para M1, M1, e vou olhar como que ela está se formando aqui. Como ela está se formando em M1. Porque, querendo ou não, vai me dizer indícios se é que ele vai romper ou não. Eu sempre faço isso e sempre dá muito, muito boa. Em M1, isso daqui estaria se formando isso daqui, ó. Poderia estar se formando isso daqui. Poderia estar se formando um carinha mais ou menos assim. O que que isso está me dizendo em M1? Está se formando um padrão N. E a tendência aqui de ir com P é muito alta, velho. É muito alta dele vir fazer isso aqui. É muito alta. E aqui M5 parece ser uma retração legal. Imaginando aqui M5, se eu só tivesse olhando M5, seria uma retração top. Top eu entraria se não tivesse olhando isso. Então, passo para M1, vejo esse cenário, aí eu já desisto. Porque o que acontece? Ele está basicamente, tocou na minha resistência, desceu e está pegando força para romper, velho. A grande chance de romper aqui é altíssima. Em M1 vai romper, tem que deixar de romper. Em M5 parece que vai retrair, como as outras estão retraindo e estou deixando para 20. Então, o que é que eu faço aqui? Não entro. Pode ser 10 e 2, 10 e 1, não entro, porque a tendência de romper seria muito alta aqui em M5. Então, eu não entraria quando acontece essa paradinha, velho. Então, preste atenção, analise em M1, porque realmente salva muito se você começar a entender isso aqui quando você estiver operando. Vamos lá para a próxima dica agora. Ei, agora essa dica aqui, meu amigo, realmente você vai ter que deixar o comentário aqui depois dessa dica. Coloca os comentários aqui se realmente essa dica aqui não é importante para você adicionar no seu operacional. Preste atenção, velho. Isso aqui já me salvou, já me salvou muito, muito mesmo. Então, preste atenção. Quando você estiver operando em M5, exemplo da vida, vai chegar no suporte ou resistência. Vai chegar no... Eita, eu falei errado. Vai chegar no suporte e no resistência. Como é que eu vou saber se realmente aquele negócio tem chance de romper? Cara, o conceito muito importante de suporte ou resistência, como eu tinha falado anteriormente no começo do vídeo, é que são os ônibus de forte, né? De compradores e vendedores. Beleza? O que que ele vai me indicar se aquele suporte ou resistência é uma região legal para operar a retração? Estatisticamente, uma região de suporte, ela vai ser, vamos dizer assim, bloqueada. Ou seja, uma vela vai tentar chegar nela e vai retrair estatisticamente quando ela vem de primeira. Ela já vem de frente assim rápido e a tendência é que ela vá e retraia. Como assim, Edson? Imagina que temos uma região lá e a vela vem disparando. Quando chega perto da zona de suporte ou resistência, a tendência é que ela recue. Então, quando chega dessa maneira, com força, em cima de um suporte ou resistência, a probabilidade de retrair é muito alta, diferente quando ela chega devagarzinha. Ou seja, aqueles conceitos que a galera fala muito de movimento de vela. Então, isso aí é importante. Movimento de vela talvez é um dos cenários mais importantes que você que trabalha com o trailer de opções deve entender e pegar. Isso aí, basicamente, você só vai pegar com o tempo de tela. Então, eu vou te passar aqui a minha análise de quando ocorre isso e como que você faz para evitar isso. Preste atenção. Vamos supor aqui uma região aqui. Vamos lá. Você está trabalhando aqui em M5. Então, a vela, ela veio aqui. Ela já nasceu e já veio aqui tocar aqui. Ela veio próximo de tocar. Como é que eu sei que essa vela aqui vai respeitar ou não? Então, eu coloco lá em M1, eu coloco em M1, vejo como é que as velas de M1 estão chegando no meu suporte ou na minha resistência. Se as velas de M1 estão chegando mais ou menos aqui, ela está vindo aqui e a vela fez isso. Olha o tamanho dessa vela comparado com as outras. Deu um pico de vela aqui em cima do meu suporte ou da minha resistência. A probabilidade de ela retrair é muito, mas é muito alta porque o suporte e resistência funciona assim. Estatisticamente funciona assim. Ou seja, ele trabalha muito melhor. Ele aguenta muito melhor quando vem uma barra voltada mais forte e ele consegue segurar. Agora, quando ela vem devagarzinho, meu amigo, aí sai benção. Para ele romper, é uma brincadeira. É o que eu faço? Vejo que está vindo aqui e vejo que tem uma região que vai tocar lá. Vai tocar, vai tocar. Então, eu olho para M1. Vejo, quando eu vejo isso aqui, eu me decepciono. Quando eu vejo isso aqui, M1. Uma escadinha assim, subindo. Isso ele está dizendo o seguinte. Olha, está ganhando força. Isso aqui é basicamente, se você olhar como é que seria a movimentação de vela. Quando a galera fala aí. Ah, a vela está subindo com força ou é pico de vela. Basta você. Se você trabalha em M5, basta você olhar em M1 e ver como ela está subindo. Se ela estiver subindo assim, desse jeitinho aqui, assim, isso aqui, ele está ganhando força. E para romper, é uma brincadeira. Agora, se ele sobe, está com a vela aqui. E a outra vela vem aqui e faz isso. Isso aqui é o pico de vela. Que em M5 vai ser aquele pico de vela que ele vai tocar, vai travar e é a tendência que ele recue. E aqui, isso aqui em M5 vai estar mais ou menos assim em M5. Ele vai estar subindo devagarzinho assim. Bem devagarzinho, bem devagarzinho. Isso aqui é a força da vela. Ou seja, a vela está chegando com força. Quando ela chega assim, seria representado em M1 dessa maneira. E M5 seria representado quando ela chegando bem devagarzinho. Então, esse conceito aqui é muito importante porque eu acabei de passar aqui como é que você enxerga a movimentação da vela, velho. A movimentação da vela, que é um dos pontos mais importantes para quem trabalha com trade de opções. A movimentação da vela. Se você tem dúvida de movimentação da vela, olha dessa maneira. Olha se trabalha em M5, olha em M1. Se ele estiver chegando devagarzinho assim, escadinha, a tendência de romper, isso representa a força da vela em M5. A tendência de romper seria alta. Agora, se ele chega dando um pico de vela, ou seja, se você vê a vela lá em M1, bem maior do que as outras, isso representa o pico de vela, a tendência de recuar é muito maior. Então, preste atenção nesse conceito. Que depois que eu comecei a olhar isso, sempre, ó, pera em M5, olhando para M1, bicho, bicho, não, não tem condições não. Isso aqui, nem curso te passa, velho. Nem curso te passa, só experiência e tempo de tela. Então, dê valor a esse canal, que eu coloco muitos conteúdos aqui, muito, muito carinho, velho. Muito carinho. E eu sei que está lhe ajudando, vai ser muito feedback, que está ajudando. E eu vou continuar aqui, dando o meu máximo, para estar sempre entregando o valor para você, e não esbanjando aí glamour, algo do tipo. Aqui você vai encontrar conteúdo raiz, conteúdo que agrega valor realmente, e coloca dinheiro no seu bolso. Beleza? Então, se você gostou do conteúdo, velho, deixa aquela moral, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Dá uma olhadinha lá no Instagram, que eu sempre coloco conteúdo muito importante, exclusivo para lamacetes rápidos, e também coloco minhas operações. Beleza? Qualquer dúvida, sugestão, manda bala aqui nos comentários, que a gente está sempre respondendo. Beleza? Eu estou ficando por aqui. Abração.